Lecy Brandão nasceu em 12 de setembro de 44, recebeu o mesmo nome da mãe. Nascida em Madureira, mas criada em Vila Isabel, foi influenciada pela música desde criança. E sua educação foi rigorosa, estudando sempre em escola tradicional, o que não lhe rendeu boas vagas de emprego, já que não era aceita nos locais por ser uma mulher negra. Nos anos 60, começa a compor, mas sua participação em programas de calouros não lhe rendem o tão desejado reconhecimento. Ela então vai trabalhar numa universidade, na Gama Filho, e lá conhece Leila Gonzalez, que a incentiva a continuar na carreira artística, sendo a primeira mulher a ingressar na ala de compositores da Mangueira. Gravou discos, mas as gravadoras não gostavam muito de seus sambas politizados. Ela fez um hiato e sua volta em 78, assumindo sua homossexualidade no disco Metades. Foi comentarista de carnaval, fez novela e se tornou deputada estadual. Em 2023, o musical Lecy Brandão, na palma da mão, teve sua estreia. Quer saber mais? Se inscreve no Conto Contigo e até o próximo LGBTQI Amamos!